Vais no alto aos seus amores não dedicados Diz um dia tardes que estes E saiu com os trovadores e vários raros Para fazer suas conquistas Tens velhas liras singelas Diz que abriu as janelas É que por dois sobressaltos Gritaram bairros à toa Silêncio para a escola Vai cantar, vai ao amor Trovas antigas São lá bocas Andam cantigas A bailar de boca em boca Tristrizadas em comunhão Andam gritadas A gerir de mão em mão Por isso é que mereceu fama doé Com o dono fortalista Era pirar-lhe com lembra e creio Por ser nobre e ser fanista Hoje somos o inferno Descordando com o carinho Seus amores, suas paixões Para cumprir a sinação Ainda vem para o dia da rua Cantar suas canções Trovas antigas Soldadas ou bocas Andam cantigas A bailar de boca em boca Tristrizadas em comunhão Andam gritadas A gerir de mão em mão Trovas antigas Soldadas ou bocas Andam cantigas A bailar de boca em boca Tristrizadas em comunhão Andam gritadas E a gerir de mão em mão